Hum, 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 adja, tirando onda do sapatinho sou eu, babysitiozinho O amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero minha menina De boa, de leve, de boa, de leve, de boa, de leve, o amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero minha menina De boa, de leve, de boa, de leve, de boa, de leve, tô querendo, eu tô te desejando, eu tô de longe, mas eu tô te namorando Tô inspirando, e analisando, tô tipo aqui bolando, um jeito, uma maneira, de te conquistar, de te levar Para dar um rolê, na praia, de frente pro mar, pegar colchinhas, e na areia te deitar, te analisar, e superar Todos os seus lotes, os seus desejos, num belo beijo, te mostrar as maravilhas que se escondem, atrás do meu olhar O amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero minha menina De boa, de leve, de boa, de leve, de boa, de leve, o amor prevalece, o amor é tudo, e acima de tudo, te quero, te quero, te quero minha menina De boa, de boa, de leve, de boa, de leve, de boa, de leve, tô querendo, eu tô te desejando, tô de longe, mas eu tô te namorando Te inspirando, te inspirando, e analisando, tô tipo aqui bolando, um jeito, uma maneira, de conquistar, de te levar Para dar um rolê, na praia, de frente pro mar, pegar colchinhas, e na areia te deitar, te analisar, e superar Todos os seus lotes, os seus desejos, e um belo beijo, um beijo, um beijo, um beijo E te mostrar, as maravilhas, que se escondem, atrás do meu olhar As maravilhas, que se escondem, atrás do meu olhar De boa, de boa, de leve, de boa, de leve De boa, de leve